Capítulo 9 do livro Produtividade Máxima de Tamara Miles. Nível 4. Alinhamento entre atividades e objetivos. Alice e o gato se encontram numa encruzilhada. Alice pergunta, qual caminho devo seguir? Isso depende pra onde você quer ir? Não sei. Ora, então qualquer caminho serve. Devis Carol, Alice no País das Maravilhas. Kate é casada, tem dois filhos e dirige seu próprio negócio uma franquia de academia ginástica que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é seu maior diferencial para atrair as pessoas que trabalham naquela área. Embora nem sempre tenha funcionários trabalhando na academia, os alunos têm a chave e podem amalhar a qualquer hora, porque há câmeras de segurança e outros dispositivos desse tipo. Ela já mantinha esse negócio havia 5 anos, quando entrou em contato comigo pela primeira vez. Kate me telefonou no domingo. Estava ainda mais exausta que de costume, tentando organizar o apelado imposto de renda para o contador, enquanto cuidava das tarefas da rotina da academia. Deixava tudo pra última hora e agora estava às voltas com aquela questão. No domingo, roubando o tempo que deveria dedicar à família. Ela sabia que precisava exercer um controle maior sobre suas atividades e aumentar a sua produtividade. Já em nosso primeiro encontro, foi fácil perceber que Kate é uma pessoa que se esforça para dar o melhor de si. Ela não conseguia enxergar tudo de bom que vinha conquistando. Em vez disso, se concentrava em tudo que ela estava deixando de fazer. Depois de 5 anos no negócio, é esse o ponto que você almejava alcançar? Perguntei-lhe. Não, absolutamente. Eu pensava que depois de 5 anos, já teríamos uma segunda academia e que tudo estaria ótimo. Em vez disso, estamos enfrentando algumas dificuldades. Quantos alunos a academia tem hoje? Cerca de 700, foi sua resposta. De quantos alunos você precisa para tudo correr bem, sem você ter que se preocupar com aluguel e outros custos físicos? Fixos. Indaguei de novo. 900, disse ela. Você já teve 900 em algum momento? Não, sempre ficou entre 600 e 80 e 750, respondeu ela. Então, imediatamente, definimos um objetivo. Não começamos nos primeiros níveis da pirâmide, porque, segundo minhas avaliações, não havia muito o que fazer em relação à sua organização espacial e eletrônica. A área em que mais necessitava de ajuda era no gerenciamento do tempo. Enquanto trabalhávamos nisso, nos concentramos no objetivo de chegar aos 900 alunos no final do nosso segundo ano de trabalho conjunto. O novo foco mudou, a maneira de Kate enxergar as coisas. Em geral, seu dia de trabalho é repleto de interrupções. Quando está no escritório, a porta da sala costuma ficar aberta e sempre a gente entrando e saindo. Ela precisa estar sempre à disposição dos clientes e funcionários. E por ser muito sociável, todo mundo gosta de entrar para bater papo. Infelizmente, isso significa que, quando se dispõe a trabalhar em algum projeto, é difícil para Kate conseguir se concentrar. E lá estamos tratando do principal objetivo de seu negócio, uma meta especial para a viabilidade do empreendimento e do sustento da família. E constatamos que ela se dedica muito pouco a alcançar esse propósito. O problema de Kate era, sem dúvida, a falta de alinhamento entre suas atividades e seus objetivos. Sabendo que ela consumiu 80% do seu dia, com interrupções, começamos a trabalhar para minimizá-las. O ponto de partida foi programar vistorias semanais nas instalações para repor os itens necessários nas máquinas de vendas, nas salas, nos vestiários e na recepção. Destinamos tempo e sua agenda especificamente para essas atividades rotineiras que, do contrário, levariam às interrupções. Por exemplo, quando o aluno a procurava para dizer que uma das máquinas de venda estava sem água, ela interrompia o que estava fazendo e acabava desperdiçando o tempo. Ao evitar esse tipo de emergência, ela passou a ser muito mais eficaz. O passo seguinte foi estabelecer uma estrutura para organizar sua semana, o que se enquadra no nível de gerenciamento do tempo da pirâmide da produtividade máxima. Ao destinar um horário fixo para determinadas atividades, quem te agora sabe, por exemplo, que segunda-feira é o dia de cuidar das instalações e da atualização dos dados dos clientes. E esse planejamento permite que ela saiba o que precisa fazer e quanto, o que lhe dá um maior controle sobre o próprio tempo. Ao adotar um planejamento consciente de sua semana, ela passou a dispor de tempo suficiente para se dedicar de maneira eficaz ao principal objetivo do negócio, expandir a base de clientes. Por meio do site da academia, a Kate recebe lembretes automáticos para telefonar para alunos em potencial, que demonstraram interesse em receber mais informações. Quando começamos a trabalhar juntas, ela estava com mais de 60 pedidos de informações não atendidos. Se sua principal meta era aumentar o número de alunos, esses telefonemas atrasados eram importantes, determinamos então que Kate faria 10 ligações por dia e destinamos tempo em sua agenda para essa atividade. Esse método a ajudou a conquistar novos clientes e a estratégia de manter um número limitado de ligações diárias com o qual ela era capaz de lidar deixou mais tranquila e com a sensação de que estava sendo mais eficiente em cada telefonema. Em vez de pensar que tem 60 chamadas atrasadas para colocar em dia, o que parece uma tarefa esmagadora, agora só precisa fazer 10 ligações diárias e consegue dar conta disso. Ao buscar outras maneiras de alcançar suas metas de vendas, descobrimos que o franqueador oferece o serviço de consultoria de marketing aos franqueados. Então, separamos algum tempo para implementar as recomendações do consultor quanto à abordagem das empresas localizadas na vizinhança. Kate teve a ideia de desenvolver planos especiais de matrícula para os funcionários dessas companhias e resolveu divulgar a promoção oferecendo cestas de brindes com folhetos informativos. O objetivo era entregar 5 cestas por semana, porém não bastava distribuir as cestas. Ela também precisou destinar tempo em sua agenda para os telefonemas de acompanhamento para cada empresa. Pouco a pouco, tudo o que Kate estava fazendo a cada semana tem como foco alcançar seu objetivo de chegar a 900 alunos. Dedicando-se a pequenas tarefas de cada vez, ela sempre mantém essa meta em vista e vai fazendo os ajustes necessários no dia a dia. Quando considerar que está completamente no controle e à vontade em seu progresso, Kate estará pronta para estabelecer metas ainda mais ambiciosas para os seus negócios. Habilidades que fazem a diferença Ao aprimorar suas habilidades na base da pirâmide de produtividade máxima, você melhora sua organização espacial e eletrônica e desenvolve os métodos necessários para melhorar seu ambiente de trabalho. Depois, ao trabalhar para gerenciar melhor seu tempo, começa a produzir com mais eficiências. Todas essas habilidades mudam sua forma de lidar com seu dia de trabalho, aumentando seu controle. Mas, é quando define objetivos e alinha suas atividades diárias com eles que você começa a fazer grandes mudanças na sua vida e passa a viver com determinação, fazendo todos os dias as escolhas que transformam a sua vida. Apesar do sistema da pirâmide de produtividade Mazda representar uma estrutura progressiva, ela também é um processo permanente rumo ao que chamo de possibilidade. Depois de alcançar a organização espacial e avançar em direção à organização eletrônica, nada impede você de um passo atrás e melhore ainda mais suas habilidades de organização espacial, adotando novas tecnologias, digitalizando documentos e armazenando-os no seu sistema eletrônico para se livrar de tantos papéis, por exemplo. Ao passar para o campo do gerenciamento do tempo, talvez seja necessário voltar e adequar sua organização eletrônica as mudanças nas suas estratégias de planejamento. É bem provável que ao longo do progresso pelos níveis da pirâmide, você recue e revise os anteriores. Esses recuos não são só aceitáveis, como também muito apropriados para melhorar ainda mais as suas habilidades em cada área. Encare isso como dar um passo atrás para avançar dois. Como esses campos são interdependentes, e não exigem de maneira isolada, mesmo depois de se organizar e implantar métodos que funcionam, você não chegará ao fim, pois a vida continua. A tecnologia evolui, seus objetivos e suas prioridades mudam. Sempre é necessário fazer ajustes e aprimorar seus hábitos, melhorar todos os dias. A cada vez que aprende novas habilidades, você encontra novas formas de aumentar sua eficiência em todos os níveis da produtividade máxima. Por que os objetivos são importantes? Uma das principais razões para eu começar a prestar consultoria foi para ajudar as pessoas a ter um propósito na vida. O dicionário define propósito como aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Uma vida com propósito significa viver cada dia com a sua mente voltada para o resultado que procura atingir. Para isso, é preciso se afastar um pouco do caos cotidiano e olhar a perspectiva mais ampla. Eu quero ajudar as pessoas a terem certeza de que todos os dias estão fazendo as escolhas que as conduzem a algo maior. A visão da pessoa que querem se tornar. O primeiro passo indispensável para conseguir o que você quer na vida é decidir o que quer dar da vida. Ou melhor, decidir o que quer da vida. O que percebi é que com tanto barulho e caos ao redor, muitos profissionais têm uma enorme dificuldade em dar um passo atrás e se concentrar em sua visão e seus objetivos de curto e longo prazo. Suas exigências são tantas que não permitem que eles se concentrem no planejamento estratégico e na definição de objetivos. Suas empresas são bem-sucedidas. Eles têm cada vez mais clientes e funcionários. A família está aumentando e seus filhos têm muitas atividades. Sua saúde e seu preparo físico acabam ficando de lado. E seus dias se resumem a apagar os incêndios mais urgentes. Eles correm como um hamster numa roda. Embora queiram viver com o propósito e desenvolver e expandir seus objetivos, transformar essa determinação em mais uma tarefa em sua extensa lista de coisas a fazer, acaba se tornando mais uma fonte de estresse do que de alívio. Mesmo que encontrem tempo para desenvolver seus objetivos, é frequente que eu faço de forma apressada para arriscar logo essa tarefa da lista. Mas raramente se dão ao trabalho de considerar todas as áreas da vida e decidir o que é mais importante a curto e a longo prazo. É quando não posso deixar de citar o Will Rogers. Uma visão sem um plano é apenas uma alucinação. A definição de objetivos não precisa ser mais uma exigência. E se suas tarefas cotidianas efetivamente já o estiverem empurrando para a realização de suas metas. Às vezes, compreender como a definição de objetivos o ajuda a avançar rumo a uma situação melhor, já abre as portas da mudança. Reagir em vez de planejar Uma de minhas primeiras clientes se tornou uma grande amiga. Ela estava cursando a universidade e morávamos perto. Essa cliente me contou sua história quando começou a trabalhar junta. Ela se mudou da Califórnia para a Costa Leste, onde entrou para o curso de veterinária de Toffes University. Antes de terminar a graduação, começou seu atual, conheceu seu atual marido e se casou. No mesmo ano, engravidou do primeiro filho. Foi quando me procurou. Ela e o marido, que estava estudando para ser engenheiro aeroespacial, já haviam juntado as coisas de dois apartamentos no espaço minúsculo onde moravam. Agora, com um bebê a caminho e uma casa que não pretendiam abandonar até os dois concluir os estudos, ela queria ver se podia otimizar o espaço disponível. Depois de concluir a universidade, mudaram-se para Vermon e tiveram o segundo filho. Continuamos em contato mesmo depois da mudança. Quando os meninos tinham de três a cinco anos, ela e o marido decidiram voltar para a Califórnia, onde seus pais e seus irmãos ainda moravam. Arrumaram tudo e se mudaram meio de repente. Nunca compreendi bem porquê. Eu sabia que ela queria ficar perto da família, mas não havia qualquer estímulo ou estrutura para essa mudança. Além de tudo, seu marido não conseguia encontrar um emprego na Califórnia que impulsionasse sua carreira. Felizmente, a empresa que trabalhava anteriormente o contratou como consultor para visitar instalações e prestar assistência em outros países. Ele começou a fazer muitas viagens internacionais. Trabalhava no exterior duas semanas seguidas, voltava para casa, ficava uma ou duas e viajava de novo. Ausentando-se por mais de duas ou três semanas, era ótimo quando ele estava em casa de folga com ela e as crianças, mas logo partia de novo, ficando fora durante o tempo que parecia muito longo. A situação estava ficando difícil de suportar. Os dois estavam estressados e as crianças também. Um ano e meio depois, resolveram voltar para Vermon, onde o marido teria um cargo e que não precisaria viajar tanto. Ela me contou que eles não estavam felizes na Califórnia, já que seu marido ficava ausente mais de 50% do tempo. Havia alguma hesitação em sua voz, porque ela realmente gostava de ficar perto da família e os garotos tinham desenvolvido uma forte relação com os primos e os avós. Percebendo que minha amiga precisava de um pouco de orientação, eu disse a ela, confie em mim um pouquinho, eu tenho algumas experiências. Tenho a impressão de que você está reagindo quando as coisas não vêm bem, em vez de pensar sobre o que realmente quer. Você deveria estar se esforçando para alcançar a situação ideal. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Você quer mesmo ficar na Califórnia? Porque se for o caso, dá para fazer as coisas funcionarem. Você pode encontrar alternativas. Não seja pressionado pelos seus problemas. Seja guiado pelos seus sonhos. Anônimo. Dê-lhe alguns exemplos. Pense naquelas atrizes e cantoras que sabiam o que queriam e mesmo enfrentando dificuldades no caminho para a fama, não aceitavam não como resposta. Dormiam no carro e tudo. Batalharam até realizar seus sonhos. É mais ou menos a mesma coisa com você. Você precisa saber aonde está indo para poder chegar lá. Precisa se sentar com seu marido, conversar com ele e definir os objetivos para a sua família. Quem faz esse tipo de coisa? Você definiu objetivos para a sua família? Respondeu ela. Sim, claro. Meu marido e eu temos uma reunião de planejamento estratégico todo o mês de janeiro. Quando estabelecemos nossos objetivos para o ano. Definimos objetivos de carreira dele e do meu negócio. Mas também para o nosso casamento, nossos filhos, melhorias na casa, finanças pessoais, preparo físico e qualquer outra coisa que quisermos incluir. É uma grande oportunidade para alinharmos as metas para o ano. Assim, temos condições de trabalhar juntos em busca das coisas. Em busca das mesmas coisas. Então, perguntei a ela, qual é o seu objetivo? Pensando nas coisas que a fazem feliz, aonde você se vê daqui dois anos? Em Vermon ou na Califórnia, você precisa se afastar um pouco de toda essa confusão da situação para enxergar uma perspectiva mais ampla. Meus amigos estavam reagindo. A situação, em vez de estabelecer objetivos e desenvolver uma estratégia para guiá-los no rumo certo, ao refletirem sobre o panorama geral, optaram por ficar em Vermon, onde o trabalho dela, como veterinária e objetivos da carreira dele eram mais promissores. Além disso, planejaram visitas frequentes à família e férias juntos em lugares como a Disney, onde os primos poderiam reforçar os laços de amizade. Assim, acabaram encontrando outras maneiras menos estressantes de se manterem próximos. Desenvolvendo a visão Quando perguntaram a Ellen Keller se havia algo pior que ser cega, ela respondeu sim ser capaz de chegar e não ter visão. Para criar um ambiente que o leve na direção dos seus objetivos, é preciso desenvolver a sua visão, a maneira como você se vê no futuro, tanto a curto quanto a longo prazo. Pense que você quer ser em todos os diferentes aspectos da vida profissional, familiar e espiritual em termos de preparo físico, vida amorosa e assim por diante. Da mesma forma que sugeri que se mantivesse apenas uma agenda tanto para os compromissos pessoais quanto para os profissionais, seus objetivos devem levar em conta toda a sua vida e não só partes dela. Afinal, todas as escolhas têm consequências e para que suas metas sejam realistas, para que sejam algo que você realmente acredite, é preciso considerar as coisas a partir de uma perspectiva mais ampla. Reflita sobre os diferentes aspectos da sua carreira. O que você busca em termos financeiros? Essa expectativa está relacionada com o número de clientes, com a quantidade de funcionários ou com o seu lucro anual? Você pretende desenvolver um novo produto, workshops ou novas estratégias de marketing? Pense sobre todos os ângulos antes de definir seus objetivos. O passo seguinte é estabelecer metas específicas para cada um deles. Especialmente no caso dos seus... especialmente no caso dos meus objetivos pessoais é importante envolver meu marido no planejamento. Não posso definir tudo sozinha porque não sei quais são os planos dele para o próximo ano e preciso consultá-lo para saber se poderei fazer tudo o que pretendo. No caso das crianças, precisamos que nossas expectativas estejam de acordo para podermos destinar a elas o tempo necessário e lhes proporcionar apoio nas áreas que consideramos importantes para a família. É indispensável também envolver nesse processo todas as pessoas que serão afetadas pelas consequências dos objetivos que estabelecermos e aquelas que de alguma maneira contribuirão para a sua realização. As pessoas envolvidas devem ajudá-lo a detalhar suas metas, e a identificar quais tarefas você precisa executar para conseguir cumprir todos os desafios propostos. Quanto aos objetivos profissionais, talvez seja bom trabalhar com uma equipe de planejamento estratégico. Mesmo que você trabalhe sozinho, é uma ótima ideia contratar consultores confiáveis que possam fazer uma análise sincera da sua carreira e ajudá-lo a desenvolver objetivos. além disso, eles representarão alguém a quem você terá que prestar contas, mantendo-o responsável. Objetivos SMART Em seguida, é importante se assegurar de que cada objetivo possa ser convertido em ações viáveis. Na hora de desenvolvê-los, eu gosto de usar o acrônico SMART, capaz de traduzir as características que tornam cada meta possível e gratificante. ESPECÍFICO Da palavra SPECIFIC em inglês, que começa com a letra S, significa seu objetivo deve ser claro o suficiente para que você não confunda o que está se propondo realizar. assim, suas chances de alcançá-lo serão maiores. MENSURABLE Em português, MENSURAVEL Você deve ser capaz de saber quando realizou a sua meta. Atenable Em português, alcançável Certifique-se de que tanto o objetivo quanto seus resultados sejam alcançáveis e realistas para ter certeza de que pode atingi-los. RELEVANT Em português, RELEVANT O objetivo deve ser algo que importa para você, algo que vale a pena conquistar. TIMELY A TEMPO Só quando tiver um prazo e uma data de conclusão, seu objetivo poderá integrar um cronograma para sua realização. A palavra SMART em inglês significa ESPERTO. Usado como acrônico, vocês devem ter observado que efetivamente os objetivos se tornaram ESPERTOS, pois estão complementados por atitudes que os tornam mais eficazes. A seguir, apresento exemplos simples de como uma meta familiar, vaga e imprecisa, pode se transformar num objetivo SMART. Objetivo Passar mais tempo com meus filhos. Objetivo SMART A partir de hoje, vou passar pelo menos 15 minutos lendo para cada uma das crianças todas as noites. Eis outro exemplo de como Kate transformou um objetivo de negócios num objetivo SMART para alcançar aquilo que ela considerava importante para o sucesso da academia de ginástica. Objetivo ter 900 alunos na academia. Objetivo SMART Aumentar em 30% o número de alunos da academia chegando a 900 até o final do ano. Os objetivos SMART ajudam a tornar mais claro o que é preciso fazer e quando. Com eles, fica mais fácil avaliar seu progresso durante o ano. Além disso, eles fazem com que você estabeleça com que as pessoas ao seu redor o compromisso de que vai trabalhar para alcançá-los. Porém, não é suficiente apenas estabelecer objetivos. Como afirma John Maxwell, especialista em liderança, não basta sonhar sem agir. É importante que as atividades a que você se dedica no dia a dia o aproximem da realização dos seus objetivos. Essa é a habilidade a ser desenvolvida no nível 4 da pirâmide da produtividade máxima. Alinhamento entre atividades e objetivos. Depois de considerar todos os aspectos de sua vida e de desenvolver objetivos SMART, é importante desdobrá-los em providências práticas e incluí-las na sua agenda. Afinal, como disse, Anthony sai e que supere. Um objetivo sem um plano é apenas um desejo. O que é planejado é feito. No objetivo do exemplo de passar 15 minutos lendo para os filhos todas as noites, alguma das tarefas específicas relacionada com os objetivos SMART poderiam ser jantar mais cedo para ter mais tempo de leitura, sair do trabalho até determinada hora para chegar em casa a tempo de jantar e ler para as crianças e ir à biblioteca uma vez por semana para pegar novos livros. Muitas vezes enfrento a resistência de algumas pessoas que não querem planejar tudo tão detalhadamente. elas costumam dizer que o excesso de planejamento acaba com a graça da vida. A verdade é que apesar da importância do planejamento nada precisa ser tão rígido. A vida traz acontecimentos inesperados, mudanças acontecem, as prioridades são substituídas por outras e muitas são as situações que exigem ajustes nos objetivos. Ter um objetivo significa apenas que você sabe aonde quer chegar. Você sempre pode mudar de opinião e reavaliar suas prioridades, mas isso é preciso começar em algum lugar. Se pretende viajar e não conhece o caminho, você necessita de um percurso, de um mapa. Depois, de traçar o rumo até poder, até pode entrar no desvio para conhecer um lugar muito bonito do qual ouviu falar e quer explorar. Tudo bem, você está fazendo uma escolha, tomando uma decisão consciente, você não está mais reagindo, apagando incêndios e caminhando ao léu. Lembre-se de que gerenciar o seu tempo significa fazer escolhas. As necessidades da sua família e da sua carreira vão mudar de acordo com as circunstâncias. a oportunidade de desenvolver um novo produto ou escrever um livro não dura para sempre. Você tem que decidir o que é importante em um determinado momento, definir seus objetivos e torná-los realidade. Seis passos para definir seus objetivos. Passo número um, comprometa-se. É preciso tomar a decisão de criar uma vida com propósito. definir os objetivos que você quer alcançar. É preciso poder dizer estou comprometida em atingir esses objetivos e vou conseguir. Passo número dois, compreenda. Compreenda porque é importante ter objetivos. Se você vai fazer alguma mudança, é necessário entender porque ela é importante para você. Quero ter objetivos porque desejo saber para onde estou indo. tenho a intenção de chegar lá, de viver com o propósito, de fazer todos os dias pequenas coisas que me levam na direção de algo maior. Passo número três, crie objetivos. Reserve algum tempo para criar seus objetivos smart. Encontre pessoas que podem ajudá-lo, de preferência aquelas a que você tenha que prestar contas, que possam lhe oferecer apoio e cuja vida será afetada por suas escolhas. Em muitos casos, será necessário desdobrar suas tarefas, ou melhor, será necessário desdobrar suas metas em tarefas menores. Mesmo que alcançável, um objetivo pode ser grande ou complexo demais para ser alcançado de uma só vez. Passo quatro, desdobre-os em tarefas. O caminho para a realização de um objetivo é, em geral, uma série de tarefas e atividades ligadas a ele. É preciso definir quais são essas tarefas. Talvez você tenha que jantar mais cedo para ter mais tempo de leitura com seus filhos. Pode ser que esteja cansado de ler sempre a mesma coisa e seja bom levar as crianças à biblioteca para pegar livros novos. Talvez seja o caso de sair mais cedo do trabalho para ficar mais tempo em casa. Isso tudo significa tomar as decisões que vão determinar se você vai alcançar seus objetivos ou não. Aos poucos sua visão do futuro vai se convertendo em realidade. Não basta definir objetivos é necessário partir para a ação. Sem identificar quais tarefas precisam executar para ter um tempo de leitura com seus filhos essa meta se transformará numa fonte de estresse e você desistirá dela. Torne seus objetivos viáveis planejando essas tarefas. Passo número 5 Planeje Prepare um cronograma por exemplo vou planejar atingir esse objetivo no final do ano porque os negócios desaceleram em dezembro e terem mais tempo para agir. Determine quando você vai tomar as providências para alcançar a sua meta envolva as pessoas que serão afetadas e comprometa-se a cumprir o que prometeu. Passo número 6 Avalie e reavalie Faça um acompanhamento para se certificar de estar no rumo certo para realizar seus objetivos dentro do prazo estipulado. Reavalie para saber se cada objetivo SMART ainda é importante para você. Não há por que ser inflexível. Os objetivos são uma ferramenta para ajudá-lo a definir que direção tomar para tornar sua visão realidade. Quando sua visão muda seus objetivos mudam. Você também passa a ter que executar novas tarefas e atividades para que a sua rotina diária continue alinhada com seus objetivos e com a sua visão a respeito de quem você quer ser. Esse passo é crucial para você alcançar o nível mais alto da pirâmide de produtividade máxima o nível número 5 de possibilidade. Dicas de produtividade Alinhe suas atividades diárias com seus objetivos para chegar aonde quer. seja claro quanto ao que deve e não deve fazer. Crie um ambiente propício à realização do que é mais importante para você. Desenvolva objetivos SMART que torne seus propósitos mais claros e faça com que você seja responsável pelo seu progresso. Desdobre seus objetivos SMART em tarefas viáveis que o ajudem a alcançar suas metas. Fim do capítulo Até o próximo Tchau. Tchau. Tchau.